Vamos falar agora de segurança e vamos até a nossa redação para fazer contato com o Moisés Stucker porque um homem de 67 anos foi preso em flagrante no sábado aqui em Blumenau pelo crime de injúria racial. O Moisés Stucker está com a gente agora ao vivo então para trazer mais detalhes para dizer onde isso aconteceu, como é que isso aconteceu, Moisés. É verdade, viu, Joelson. Essa situação aconteceu no próprio sábado, como você acabou de falar. Esse homem foi preso suspeito de cometer um ato de racismo, digamos assim. Isso aconteceu na Itopava Norte. Segundo informações da própria polícia civil, este homem seria familiar do dono do estabelecimento. Segundo a polícia, ainda ele teria dito que não gosta de negros e ainda fez alusões à escravidão, viu, Joelson. A ação incindiu no crime de racismo. A vítima é uma mulher de 20 anos que é funcionária deste estabelecimento comercial. O suspeito foi preso em flagrante, está na central de polícia aqui da cidade de Blumenau e ele negou as acusações, Joelson. Só para a gente relembrar, o crime de racismo é inafiançável e pode gerar uma pena aí de até três anos de prisão. Fato lamentável que aconteceu aqui na cidade de Blumenau, né, Joelson? Pois é, infelizmente a gente ainda tem muito que evoluir, né? Agora, Moisés, tem uma outra situação aí mudando agora que é... Parece que foi encontrado o corpo de um homem ali em Gaspar também nesse fim de semana e ele teria sido, pelo que eu percebi ali, ele teria sido assassinado. Confirma para mim isso aí. É verdade. Tudo indica que sim, que foi um possível assassinato. Foi encontrado na margem esquerda, na cidade de Gaspar. Foi reconhecido hoje pela manhã pelos próprios amigos, porque os familiares moram lá no Maranhão. José Moreira da Silva, filho de 42 anos, foi encontrado na cidade de Gaspar, morto no sábado. Populares avisaram o corpo de bombeiros, eles chegaram ao local, né, as margens do Rio Itajaí, a Polícia Civil e também o ML de Blumenau estiveram no local. E olha só, a vítima tinha ferimentos perfurantes na região da nuca e também ferimentos por todo o corpo. Viu, Joelson? Fato estranho, pode ter sido sim um homicídio. A Polícia Civil já investiga este caso e aí a gente segue acompanhando essas informações, essa notícia para saber o que realmente aconteceu com esse homem de 42 anos que foi encontrado morto ali na cidade de Gaspar, né, com violência, com ferimentos na nuca, ferimentos perfurantes, né, e também ferimentos no corpo todo. Então, tudo indica que aconteceu violência contra esse homem de 42 anos, Joelson.